E aí pessoas, aqui em Fala é o Ecto, eu estou trazendo para vocês as notícias de emulação da semana. Começando pelo relatório completo do progresso do RPCS3 no mês de julho. Nesse mês nós tivemos grandes melhorias na compatibilidade e no desempenho. De 216 games considerados jogáveis no mês passado, esse número subiu para 278, deu um aumento gigantesco. E na verdade esse número ainda é maior, já que os valores apresentados lá no relatório não cobrem totalmente o aumento de compatibilidade, porque foram realmente muitas alterações, não deu tempo de colocar todos os números corretamente lá. Então a melhoria é um pouco maior do que está indicado lá. Foi implementado o LLE GCM, o GCM é o Graphics Command Management, ou Gerenciador de Comandos Gráficos. Ele é parte do sistema operacional do PS3, que é responsável pela criação e gerenciamento de vários comandos gráficos. Com essa implementação, literalmente centenas de games tiveram melhorias. Desde estabilidade, agora deixando de exibir alguns crashes aleatórios, até mesmo compatibilidade, fazendo com que alguns games que nunca botaram começassem a pelo menos dar algum sinal de vida a mostrar alguma tela. Se você curte testar games no emulador, baixe a versão mais atual lá no site oficial e teste todos os seus games novamente, com certeza alguns deles vão exibir melhorias. Nem que seja pelo menos exibir alguma tela que antes nem aparecia. As builds do RPCS3 para Linux agora são fornecidas no formato App Images, que é extremamente compatível e fácil de utilizar em todas as distros que são suportadas. Também no Linux foi corrigido o recompilador LLVM e foi adicionado um suporte robusto para controles. Então, se você utiliza o RPCS3 para jogar no Linux, você já tem mais algumas vantagens aí. E em geral também foram corrigidos vários bugs nos Low Level Synchronization Primitives, que são utilizados nos aplicativos Multithreaded. Basicamente são todos os jogos. A correção desses bugs levou o Demon's Souls ao status de totalmente jogável. Inclusive várias pessoas já terminaram o game usando o emulador. Uma delas, o Lobos Jr., que é um famoso streamer da série Souls. Ele finalizou o jogo ao vivo pelo Twitch. Dá para encontrar aqui no YouTube também. Se você pesquisar pelo nome Lobos Jr., dá para você encontrar essa gameplay utilizando o emulador do começo até o final. O QD11 também fez várias correções gráficas, que impactaram desde a qualidade visual até o desempenho. E foi implementada a opção de controlar manualmente as threads de emulação do SPU, permitindo uma performance mais estável de maneira geral e ganhos no desempenho que variam de acordo com a sua CPU e o valor selecionado nas configurações. Me sugeriram o valor de 4, mas em geral o valor de 1 me apresentou um desempenho melhor. Então varia de processador para processador. O restante do relatório, que cobre vários games em especial, vocês podem ler lá no link que eu vou deixar na descrição, juntamente com o link para o site oficial e para o Patreon, porque eles definitivamente merecem cada centavo recebido. Eles estão mostrando muito trabalho bem feito. Falando agora do OpenMSX, nosso emulador open source do MSX, chegou a versão 0.14. Nessa atualização foram adicionadas novas capacidades e algumas melhorias. Para começar foi adicionado suporte para o Konami Ultimate Collection e do Spectra Video SVI 318 e 328. Foi aumentada também a precisão do FDC, de forma a poder emular quase todas as formas de proteção contra a cópia de forma correta. Também foi alterado o renalizador padrão para SDL GLPP, mas caso você não goste dessa renalização e queira utilizar a antiga, seja por motivo de compatibilidade, algum problema ou gosto pessoal mesmo, você pode ainda utilizar a versão antiga simplesmente mudando lá nas opções. Também foi removido o driver de som DirectX porque ele apresentava vários problemas e muitas pessoas reclamaram, então ele acabou sendo eliminado. Fora pequenas correções que levaram a melhoria no desempenho geral. Para mais detalhes eu vou deixar o link do relatório completo na descrição junto com os links para o site oficial e download da versão mais atual. Também recebendo uma atualização, o BizHawk, que é um emulador de múltiplos sistemas, ele chegou a versão 2.2.0. Esse é o meu emulador queridinho que eu já usei algumas vezes nos vídeos de corrupção em tempo real, os RTCs. Além de ser 100% completo para speedrunners e TAS, que é o Tool Assisted Speedrun, ele apresenta vários sistemas sendo suportados através de cores, da mesma forma que o RetroArc faz. Nessa atualização, o core EMU 7800 para o Atari 7800 foi substituído pelo A7800Hawk. Caso você queira usar o core antigo, ele ainda está disponível como uma opção alternativa. Tivemos também algumas melhorias nos cores de Master System, NES, PS1, Nintendo 64, SNES, 32X, Atari 2600, Super Game Boy e Sega Saturn. Então eu recomendo que vocês leiam o relatório que eu vou deixar na descrição junto com o link para download para ver o que mudou em cada um desses cores. E falando em queridinho, o Mezen também foi atualizado. Nosso emulador favorito de NES e favorito de muitas pessoas, depois que eu comecei a apresentar ele aqui no canal. Ele foi atualizado para a versão 0.9.1. Nessa atualização, o suporte para packs de alta definição do HD NES foi melhorado. E também foi melhorada a compatibilidade do Overclock com vários games que apresentavam alguns problemas. Também foi adicionada a ferramenta HD Pack Builder Tool. Essa ferramenta permite que você faça a extração dos sprites que estão na tela para arquivos no formato PNG que podem ser editados ou substituídos por versões em qualidade e resoluções maiores. Então é isso mesmo que vocês estão pensando. Já podemos criar versões em alta definição dos clássicos do NES usando nada além do emulador Mezen e um editor de imagens. Também foram adicionadas algumas opções ao debugger. E uma nova opção foi adicionada para ligar automaticamente o limite de sprites quando for detectado um glitch visual causado por essa opção de desabilitar o limite de sprites. Então aquela opçãozinha lá para desabilitar o limite de sprites para tentar sumir com aquele flicker quando tiver muito sprite em uma coluna só. Se você habilitar essa opção e causar um problema visual, ele automaticamente vai reabilitar o limite para tentar eliminar o problema. Então eu vou deixar o link na descrição aí para vocês conferirem lá no site oficial a versão mais atual. Para finalizar, falando um pouquinho de CXBX Reloaded, nós tivemos várias implementações que causaram várias melhorias gerais no som. Quase metade dos erros causados ou relacionados ao som foram resolvidos. Eu particularmente encontrei só mais dois erros que impedem alguns games de funcionar. E de maneira geral a compatibilidade subiu bastante. Estive testando em off o código que o Patrick ainda não completou e eu já consigo ver várias melhorias. Porém o código está extremamente instável e inacabado. Me levando até minha primeira tela azul da morte esse ano no meu PC. E olha que eu testo centenas de versões de vários emuladores todos os dias. Um novo código está sendo criado pelo Luke também, que está relacionado a esse trabalho LLE do Patrick. E conseguiu corrigir o erro de Direct3D Create Device. Isso fez com que muitos games que eu testei botassem e reproduzissem som. Porém, ainda não exibem nada visualmente. Provavelmente porque precisam da parte do código que o Patrick ainda não concluiu. Vou deixar na descrição o link para o GitHub do projeto e para o Patreon do Luke. Um dos principais desenvolvedores do CXBX Reloaded para quem quiser apoiar financeiramente. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo podcast. E até o próximo podcast.